Manter a sanidade em Babel é pura graça e milagre. Manter a sanidade em Babel é pura graça e milagre. E a gente só mantém a sanidade em Babel quando Jesus é a nossa referência absoluta. A gente só mantém a mente incorromptível em Babel quando, todavia, nós não nos apartamos da pureza e da simplicidade. Pureza e simplicidade do mesmo evangelho, do único evangelho. Quando a gente não abre, e também quando a gente não abre o coração para a especulação acerca de qualquer que seja a suposta informação nova sobre Jesus. Não tente atualizar Jesus porque você vai terminar em pedrado. A Bíblia merece todas as releituras e recompreensões desde que Jesus seja a chave hermenêutica e interpretativa. Jesus, no entanto, não precisa de nenhuma releitura e de nenhuma ressignificação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o absoluto, absoluto. Ele é. E não há nada a ele ser acrescentado, nada dele a ser retirado. Ele é suficiente, ele é bastante. Ele é. No entanto, a grande tentação, cada vez, de geração em geração, é se fazer uma reatualização de Jesus. Aí se quer te trazer o Jesus reformado, o Jesus carismático, o Jesus pentecostal, o Jesus reformado, conservador, ortodoxo, o Jesus liberal, o Jesus libertário. São os Jesuses e Jesuses, Jesuses, Jesus étnico, o Jesus estético, o Jesus linguístico, o Jesus hebraico, o Jesus grego, o Jesus aramaico, o Jesus copta, o Jesus, os Jesuses, as caras, as cinturas, as pinturas, os quadros, as reconstruções, as falsificações, os fake Jesus. Outro Jesus, como Paulo diz.